Fala meus queridos e queridas, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E hoje aqui vamos comentar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre Genshin Impact, numa espécie de análise. Decidivar esse vídeo porque eu já, tipo, estou bem no endgame do jogo, estou no nível 35 com muito tempo de jogo. E basicamente meu status é aguardando conteúdo novo ser lançado porque praticamente eu não tenho mais nada para fazer dentro do jogo. Eu explorei muito, eu destrinchei muito o jogo. E eu estou aqui para falar 4 coisas que eu não gostei, 4 coisas que eu gostei no jogo. Para a galera ter uma noçãozinha, sabe, a minha opinião. Ou simplesmente se você está no começo, na metade aí, ter mais ou menos um preparo do que está por vir aí na frente do jogo. E que talvez você possa gostar ou não. Aí você pode colocar na balança se você quiser, ver se tu talvez se interesse pelo jogo ou não, cara. Então vou deixar mais ou menos aqui essa espécie de review para vocês. E só para deixar bem frisadinho aqui, eu estou falando do momento de agora. Porque eu joguei desde o nível 1 até o nível 35 e estou falando das coisas que eu não gostei agora. Se essas coisas vão ser corrigidas em futuros updates, eu vou dar uma avisadinha aqui. Mas ainda assim eu vou colocá-la como um ponto negativo, porque foi pela experiência que eu passei, tá. Eu não estou jogando depois do update. Beleza? Então, vambora. Ok, vamos começar então com os primeiros pontos negativos do jogo. O primeiro é em questão de acessibilidade. E eu quero dizer que acessibilidade é a facilidade de fazer algumas coisas que jogos já fazem de uma forma simples. E no Genshin Impact você não tem tanta esta simplicidade aí para fazer uma dessas coisas, né. E basicamente eu quero dizer o quê? É você conseguir fazer coisas com atalhos ali que você poderia fazer muito mais rápido no jogo. Você tem que percorrer um caminho todo no menu, o que deixa o bagulho extremamente burocrático. E o principal exemplo de tudo isso para mim são as food, as comidas no jogo. Você pode pegar ingredientes e cozinhar a sua comida e você pode criar receitas que dão desde curar a personagem, ressuscitar um personagem, até dar alguns bônus como ataque, estamina e etc. Porém, para você usar estes itens, sei lá, se está com a vida muito baixinha, você tem que apertar ESC, entrar no menu, selecionar comida e clicar em usar e selecionar o personagem. Você não pode simplesmente definir uma série de atalhos ali para com um clique você usar aquela sua comida que você mais usa, por exemplo, no jogo. Isso toma tempo, é meio chato até. Eu particularmente prefiro ficar com uma healer na party curando o tempo todo do que ficar entrando no menu o tempo todo para ficar colocando frango para o meu personagem comer. Então, é algo extremamente chatinho de se fazer. No mundo normal do jogo é até menos chato porque o jogo pausa, mas em dungeon o jogo nem pausa. Então, se você está com um tiquinho de vida, você tem que ser ninja no menu para selecionar a comida rápido para poder tentar se curar, senão você vai falecer. Então, isso é algo bem chatinho. Eu acho que eles têm que adicionar atalhos aí para o jogo. Atalhos também para trocar de equipes mais rápido. Você pode montar set de quatro personagens de equipe, né? Então, você vai no menu e você pode trocar para outros quatro personagens. Só que você não pode fazer isso de uma forma rápida. Você tem que entrar no menu, substituir aquela equipe ou substituir um personagem. Às vezes você precisa de um personagem específico para fazer alguma coisa. Me dá uma preguiça danada porque realmente é meio burocrático. Isso é algo que estão falando que vão melhorar essas questões de acessibilidade nos próximos updates. Vamos ver como é que vai ser, mas eu passei por isso e ainda estou passando por isso e é bem chato, véi. Incluindo junto nessa acessibilidade, eu posso colocar a questão do mapa mesmo. O mapa não mostra muita coisa e você fica dependendo de ferramentas de terceiros. Existem mapas aí que mostram cada coisinha que está no mapa. Flor, planta, bicho. Mostra muita coisa que o mapa do jogo não mostra. Coisa que poderia mostrar melhor. Já que a galera basicamente está usando ferramentas de terceiro, implementa isso logo no seu jogo, mano. Não vai atrapalhar em nada, só vai facilitar para a galera. Outro grande problema é o conteúdo pós-game. O conteúdo pós-game basicamente é morto. Você não tem muito leite game no jogo. Isso porque o jogo está com planos de lançando atualizações e updates. E eu que joguei direto já desde o lançamento, já terminei. Muita gente que está jogando direto já não tem mais nada para fazer quase no jogo. E simplesmente vai ficar repetindo os mesmos processos todos os dias para poder conseguir ganhar algum nível. Então chegar lá no nível 30, cara, no 31 já, no 32, você já não tem mais quase nada para fazer. Você fica zanzando pelo mapa, procurando baús, procurando algumas coisinhas que você pode ter deixado para trás. Praticamente você fica tentando fazer um 100% do jogo para tentar ao máximo conseguir a experiência. Que você não tem mais nada, não tem mais squash principal. Então acabando no nível 30, basicamente você vai esperar lançar conteúdos novos. A não ser que você esteja um jogador extremamente viciado, tipo o autor. Você vai ficar fazendo todo dia, entrando, procurando, catando migalha para fazer dentro do jogo. E a sua progressão de personagem é muito lenta. Você não vê o seu personagem quase evoluir, o que pode deixar um pouco chato. Então tenha-me aqui em mente que depois do nível 30, talvez, dependendo da sua paciência para esse tipo de jogo, você não vai ter mais nada para fazer. Talvez você vai procurar outra coisa até sair um update. Outra coisa é a questão das resinas. Tem um vídeo específico falando disso aqui, tá? E basicamente resina é um limitador do jogo que não deixa você fazer muita coisa durante o dia. Então além de você não ter muito conteúdo pós-game, esse conteúdo ele é limitado pelas resinas. Que funciona como uma espécie de energia. Você tem 120 resinas e elas recarregam com o tempo. Então para você fazer dungeons, matar os chefes, fazer alguns eventos no mapa, você gasta resina. E gastando essas resinas, elas só enchem por completo depois de 16 horas. Então você tem um negócio que te limita a ficar mega viciado no jogo, a ficar grindando muito. Porque querendo ou não, a maioria desses jogos assim que tem essa pegada de fazer muita coisa. Você pode grindar, tipo Monster Hunter. Se você zera Monster Hunter, você fica procurando bagulho para deixar seu personagem melhor e tal. Mas você não é limitado por isso. Aqui você é, você não pode grindar, entendeu? Então se você for grindão e quiser rushar seu personagem, você vai ser tapado ali. Você vai sofrer rasteira nas pernas aí, você não vai conseguir. E só por último aqui, temos algumas dungeons que eu achei meio repetitivas. Eu não curti muito as dungeons. Elas são sempre o mesmo design, elas só mudam um pouquinho o molde. Uma outra dungeonzinha tem uma pegada diferente, o que você acha bonito ali. Mas elas são muito poucas também. E não tem chefe basicamente nas dungeons. Não tem muita dungeon que poderiam pegar algumas coisas que tem, alguns eventos que tem no mapa. E mover para algumas dungeons mais interessantes, juntando os monstros diferentes ali e tal. Mas isso não acontece muito no jogo. São pouquíssimas dungeons. Então isso aí é algo que eu também não curti muito não. Embora seja algo um pouco mais secundário em relação ao que eu falei aqui. As dungeons não são muito, muito bem elaboradas. Agora vamos falar dos pontos positivos do jogo também. Que existem bastante e que são bem legais. Bem, o primeiro ponto positivo é que o jogo é gratuito. Mas não basta apenas um jogo ser gratuito, né meu amigo? O jogo tem que ser algo não muito apelativo. E Genshi, ele modera muito bem as coisas, cara. Ele não é pay to win. Até o próprio problema de resina que eu falei ali em cima. Porque você pode comprar com dinheiro de verdade. Você não pode usar a quantidade de resina que você quiser durante o dia, tá? Então, isso é limitado por mais que você pague para ter mais resinas. Você vai conseguir usar um pouquinho mais? Vai, mas isso não vai, tipo, deixar você infinitamente na frente de ninguém. Acredite, tem muitos canais aí, né, streamers, que gastaram uma dinheirama no jogo. E não estão, tipo, lá em cima no jogo. Estão meio que capados por causa do conteúdo mesmo. Que você não consegue evoluir tanto depois do jogo. Então, ele consegue ser gratuito. Não ser pay to win. Você consegue jogar tranquilo, se divertir muito. Sem gastar um centavo no jogo. E você não vai se sentir nenhum momento prejudicado ali pelo seu amigo que está pagando tudo. Claro, ele pode pegar os personagens que você não conseguiu pegar e tal. Mas, ainda assim, não vai estragar a sua diversão. Não vai te deixar ele overpower na sua frente. Tá, então, basicamente, nem tem muito como ser pay to win, na verdade, o jogo. Porque ele, de certa forma, ele não tem um multiplayer. Ele só tem um co-opzinho ali. Mas, também, não tem como você ser pay to win. Porque você não está competindo com outras pessoas diretamente ali. Tá, mas, enfim. Você se diverte tranquilo, sem pagar. O próprio passo de batalha, ele só tinha apresentado lá no nível 20, mano. E nível 20 é algo que não é tão rápido de pegar. Às vezes, um, dois dias. E uma pessoa mais casual pode levar até quatro dias para pegar nível 20. Então, eles te apresentam algumas opções de formas de pagamento diferentes. Só mais na frente do jogo. Para você ver que eles não estão tão indo com sede ali no dinheiro, tá ligado? Então, esse é um ponto que eu acho bem positivo no jogo. Outro ponto aqui, bem positivo, é o sistema de combate do jogo. Eu acho ele bem divertido. Os personagens têm movimentações únicas. Por mais que eles usem a mesma arma, muitos atacam de forma totalmente diferente. O que é bem legal. É um capricho. Por mais que sejam muitos personagens, são mais de 20 personagens. Mas, cada um tem o seu caprichozinho. Cada um é feito da sua forminha, direitinho e legal. Então, o combate e a interação de personagens com a interação de elementos que o jogo tem. Que você pode combar elementos. É algo muito divertido. O combate, basicamente... Cara, eu tô jogando já direto. Basicamente, eu tô jogando quase o dia todo o Genshi. E eu não enjoo do combate. O combate é divertido pra caramba. Você comba. Se você quiser, você pode colocar um personagemzinho novo pra combar diferente. Cara, dá pra você criar formas ali, bem legais de se lutar. E não fica cansativo. Realmente, é algo bem divertido. Cada personagem com sua habilidade. Então, o sistema de combate tá de parabéns aqui no jogo. E outro ponto positivo também, a gente tá na questão do mundo aberto, tá? O mundo aberto, cara, eu também, como eu disse, tô no nível 35. Joguei bastante. E o mundo aberto começou a me enjoar um pouquinho agora. Mas, porque realmente eu já tô fazendo tudo. Eu tô andando o mundo já procurando sem rumo pra procurar alguma coisa pra fazer. Então, pode ser que me enjoe. Mas, cara, o mundo aberto é extremamente detalhado. É muita coisa pra fazer. Muita interação de cenário. Teve coisas que eu só fui descobrindo no nível 30 que dava pra fazer. Tipo, tacar fogo na plantinha lá pra você coletar ela. Eu não sabia disso, mano. Então, tem umas pequenas interações que você só descobre depois. São uns detalhezinhos bem legais. Que você pode descobrir só andando, explorando o mapa. Tem sempre coisas pra fazer. Objetivo, você olha no horizonte, você vê uma coisa ali. Você vai lá ver o que que é. Tem baú. Aí você volta. Aí você descobre um puzzlezinho pra resolver que você não tinha visto antes. Então, é um mundo aberto extremamente rico. Ele tem muita coisinha pra fazer, tá? E vai demorar muito pra você enjoar dele. Talvez só realmente no late game você começa a enjoar. Porque você já fez. Você explorou muito já, sabe? Então, é algo bem positivo. Um mundo aberto bem legal. No começo do jogo eu ficava perdido. Porque eu ia pro ponto, pro objetivo principal. E eu desviava trocentas vezes do caminho. Porque era muita coisinha pra descobrir, sabe? Então, ótimo. Um ponto positivo aí. E só pra finalizar. Nós temos algo que a gente pode aí vangloriar. E eu particularmente uso muito disso. Que é o crossplay. Com exceção do PS4. Que você não consegue usar a conta do PS4 em outros dispositivos. Você ainda pode no PS4 jogar com pessoas de outros dispositivos. Então, ele tem um crossplay sim. Mas, eu ainda gosto mais pelo fato de que eu posso pegar a minha conta do PC. E logar no celular. E jogar. Então, se eu tô no level 30. Eu fiz as coisinhas lá. Eu vou sair. Vou ficar na fila do banco esperando. Abro o game x lá. Tô na mesma conta. Tô no nível 30. Tudo que eu fizer ali é sincronizado. Nada muda. Então, isso é muito legal. Com exceção do PS4 que não tem isso. Ainda assim, você pode jogar com qualquer plataforma. Até com o mobile. Muito legal essa interação. E é um ponto absolutamente positivo aqui. E meus queridos, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela sua atenção de vocês. Meus beijos, gostos de abraço. Até o próximo vídeo. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. E fui.